Isso tá pegando geral lá em Trubo Sul do Norte, né? Ih, rapaz, pois é. O que será que vai acontecer com o índio Clavesson? E com a professorinha hoje, hein? Não sei. Vamos a mais um capítulo da imperdível novela? Rala, rala. Vale a pena rir de novo. No capítulo anterior, a professorinha foi dar lá na prefeitura. É bem assim, índio Clavesson. Essa prefeita é diferente. Ela é do PT. Ela vai nos ajudar a demarcar as suas terras. Índio Clavesson não acredita em política. Índio Clavesson não confia em mim. Índio Clavesson não acredita em padre Argel. Índio Clavesson precisa acreditar em alguma coisa. Índio Clavesson não acredita em nada. Índio Clavesson acredita em horóscopo. Padre Argel é virgem. Como é que você sabe? Todo padre é virgem. Tá bom. Essa garota tá tendo esses troços de novo. Minha, você quer que eu chame o doutor Lúcio? E falei! Claro, basto, vai lá. Fica parado, é que nem um dois de pau. A vencedora desse Cabo de Guerra, amanhã em... Rala, rala. Tinha que falar TV pirada, tinha que falar TV pirada, porque os caras são muito pancados, né? É, mas muito bom, né? E olha, amanhã tem mais.